Com a Minha Guitarra Mas ficar muito nunca foi para mim Eu sou assim Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Gosto delas loiras ou morenas Bonitas sejam grandes ou pequenas Que falem grego, russo ou irlandês Ou português Seguindo sempre em frente a outro caminho Só uma nunca me deixou sozinho Sempre andou comigo pela estrada A minha guitarra Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Ai destino, ai destino Ai destino que é o meu Ai destino, ai destino Destino que Deus me deu O amor bateu à porta E eu deixei-o entrar Parecia tão diferente Confiei e fui em frente E com ela quis casar Infotúnio do destino Esse meu passo infeliz Fui amante traiçoado Fui marido mal amado Sem saber que mal eu fiz Ai destino, ai destino Ai destino que é o meu Ai destino, ai destino Destino que Deus me deu Ai destino, ai destino Ai destino tão cruel Ai destino, ai destino Ai destino infiel Destino, ai destino a minha vida Destino, ai destino a minha vida Destino, ai destino a minha vida E a vontade de viver Levou-me o que eu mais queria Meus filhos, desde esse dia Nunca mais voltei a ver Fiquei eu em solidão E o desgosto mais chorado Mas nada posso fazer Não tenho culpa de ter Um destino mal traçado Ai destino, ai destino Ai destino que é o meu Ai destino, ai destino Destino que Deus me deu Ai destino, ai destino Ai destino tão cruel Ai destino, ai destino Ai destino infiel O amor tem destas coisas No princípio tudo bem Quando se vê a verdade Para voltar atrás e tarde Para recomeçar também Ai destino, ai destino Ai destino que é o meu Ai destino, ai destino Destino que Deus me deu Ai destino, ai destino Ai destino, ai destino Ai destino, ai destino Ai destino infiel Podes dizer, podes chamar-me assim Um sonhador que adormece sem ti Pois não faz mal Pois não faz mal Cá vou andando Perdo a viver Mas sempre ganho sonhando Podes te rir Podes te rir e espalhar o meu fracasso Virar a cara quando por ti eu passo Nada me faz, sabes porquê Fecho os meus olhos e és minha outra vez Sonhador Sonhador, sonhador Sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho amor, tenho amor Que já não tenho acordado Podes falar Podes falar que já nada me dó Porque a sonhar volta a ser o herói E volta a ter tudo que é teu Pois nos meus sonhos queimam Sou eu sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho amor, tenho amor Que já não tenho acordado Sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho amor, tenho amor Que já não tenho acordado Podes falar que já nada me dói Porque a sonhar volta a ser o herói Sonhador, sonhador Mas ao menos a sonhar Tenho amor, tenho amor Tenho amor, tenho amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Sonhador, sonhador Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Tenho amor, tenho amor Tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho amor, tenho amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador 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 Sei que tens passado à minha porta Tens-me procurado por aí Mas hoje o que fazes não me importa Quero até que penses que morri Quando tu escolheste outro caminho Tanto que eu chorei a implorar Para não me tirares do teu destino Mas tu foste embora sem ligar Hoje estás com ele Por mim a chorar Coração perdido Louco por voltar Hoje estás com ele Mas pensas em mim Coração perdido Tu quiseste assim Tu trocaste tudo o que eu te dava Por o que pensavas ser melhor Hoje vives numa linda casa Que tem tudo mas não tem amor Amor que procuras nos teus passos Cada vez que ao meu encontro vais Coisas que tu tinhas nos meus braços E nos braços dele E nos braços dele tu não tens Hoje estás com ele Por mim a chorar Coração perdido Louco por voltar Hoje estás com ele Mas pensas em mim Coração perdido Tu quiseste assim Eu agora peço-te por tudo Que não me procures nunca mais É melhor que fiques no teu mundo Porque o meu desgosto já lá vai Hoje estás com ele Hoje estás com ele Por mim a chorar Coração perdido Louco por voltar Hoje estás com ele Por mim a chorar Coração perdido Louco por voltar Louco por voltar Louco por voltar Hoje estás com ele Mas pensas em mim Coração perdido Coração perdido Louco por voltar Louco por voltar Louco por voltar Louco por voltar